Pessoal, notícia muito urgente, autor do artigo 142 vai pra cima do general Freire Gomes. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então o jurista Ives Gandra Martins reagiu à divulgação do depoimento do general Freire Gomes, no qual o mesmo afirma que uma tentativa de golpe teria sido baseado em uma interpretação de seu texto sobre o artigo 142. Então o jurista disse que o relato do general é evidentemente uma interpretação completamente equivocada. Ives Gandra lembrou que a interpretação do artigo 142 da Constituição foi feita por ele, que ele explica que segundo o artigo as Forças Armadas devem garantir as instituições, por solicitação de qualquer um dos poderes, garantir a lei e a ordem, vale dizer se houvesse um conflito entre os poderes e esse conflito fosse levado às FFAA para garantir a ordem e não romper a ordem, de forma pontual e não para desconstituir poderes, poderia se utilizar o artigo 142. Então Gandra Martins explicou que exatamente por essa função de garantir e não de desconstituir é que ele sempre afirmou que não havia nenhuma possibilidade das Forças Armadas participarem de um golpe de Estado no Brasil. Tanto é verdade que quando o presidente Bolsonaro foi presidente, não tomou nenhuma medida. Evidentemente, quando deixou de ser presidente, não teria a menor condição de fazer qualquer golpe de Estado. Mas na minha interpretação, jamais poderia ser objeto de uma colocação onde eu disse que a garantia da lei e da ordem pudesse romper a lei e a ordem. Então pessoal, Ives Gandra Martins rebate o general Freire Gomes dando aula de Constituição. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia.